solicita que as deputadas e deputadas façam seu registro biométrico no terminal observando a presença foi computada a presidência no termo do parágrafo primeiro do artigo 132 do regimento interno dispensa a leitura da ato da reunião anterior, considero aprovado, solicita sua subscrição esta reunião se destina a receber, discutir e votar proposições da comissão a presidência informa o recebimento da seguinte correspondência ofício da senhora Elce Marina Ribeiro, chefe do IEF prestando informações solicitadas pelo requerimento 10.773 de 2022 a presidência acusa o recebimento das seguintes proposições das quais foram designadas como relatores projeto de lei 74 de 2023, primeiro turno, deputado Gustavo Santana projeto de lei 3.742 de 2022, 3.743 de 2022 ambos em turno único, deputado Noraldino Júnior passa a terceira fase da aula do dia e compreende ao recebimento, discussão e votação de proposições dessa comissão sobre a mesa, requerimento requerimento 1457 de 2023, deputado Dr. Jean Freire deputado subscreve no termo do artigo 100 de regimento interno seja realizada audiência pública no município de Araçuaí para debater o desenvolvimento econômico do Vale de Aguitião e exploração de lítio requerimento de comissão 1535 de 2023 deputado Douglas Mello deputado subscreve no termo do artigo 100 de regimento interno seja realizada audiência pública para debater eventos, sequestros, rodeios concursos de marchas e os dois são dele mesmo mas eu acho que primeiro a gente aprovado um já do Douglas aí o Noraldino ainda votou e justificou depois aprovamos o Noraldino requerimento de comissão 1615 de 2023 deputado Tito Torres deputado Ione Pinheiro deputado Bela Gonçalves deputado Noraldino Júnior os deputados subscrevem de acordo com o regimento interno seja realizada visita ao Ministério Público de Minas Gerais em Belo Horizonte para conhecer o sistema de monitoramento de barragens requerimento de comissão 1641 de 2023 deputada Bela Gonçalves deputado subscreve no termo do artigo 100 de regimento interno seja encaminhada à Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento a pedir informações se algum empreendimento em análise no Copan que seja novo ou ampliação que possa causar impacto na comunidade do Tejuco requerimento de comissão 1642 de 2023 deputado Bela Gonçalves deputado subscreve no termo do artigo 100 de regimento interno seja encaminhada ao diretor-geral do IGAM pedindo informações sobre a qualidade das águas do Rio Paraupeba em Brumadinho até a represa de Três Marias requerimento de comissão 1643 de 2023 deputada Bela Gonçalves deputado subscreve seja encaminhada ao procurador-geral de justiça do Ministério Público e a Defensoria Geral e a Defensoria Público pedindo informações em relação aos termos de ajustamento de conduto e acordos e documentos referentes ao abastecimento de água e saneamento na bacia do Paraupeba requerimento de comissão 1694 de 2023 deputada Bela Gonçalves titutores Noraldino Júnior delegada Sheila que requer nos termos do artigo 100 regimento interno seja realizada audiência pública no município de Belo Horizonte para debater com a secretária de meio ambiente a secretária Marília a assinatura do protocolo de intenções firmado entre os 26 estados e membros da federação e o Distrito Federal em votação os requerimentos cada um por sua vez deputados e deputadas que o aprovam permaneçam como se encontram aprovados os requerimentos requerimento 1955 de 2003 deputada Bela Gonçalves deputada que subscreve requer no termo do artigo 103 do regimento interno seja encaminhada à prefeitura de Itabira pedido de providências para que seja realizada o quanto antes a conferência municipal de meio ambiente requerimento 1956 de 2023 a deputada que subscreve requer no termo do artigo 100 do regimento interno seja encaminhada à secretaria de desenvolvimento de meio ambiente e desenvolvimento sustentável pedindo informações sobre a licença de operação do complexo minerário Vale no município de Itabira requerimento de comissão número 1957 de 2023 deputada Bela Gonçalves a deputada que subscreve seja encaminhada à prefeitura de Itabira pedido de informações sobre a licença de operação no complexo minerário da Vale no município de Itabira requerimento de comissão 1958 de 2023 a deputada Bela Gonçalves a deputada que subscreve no termo do artigo 100 seja realizada audiência pública para debater a necessidade e efetiva preservação da estação ecológica estação Arendes no município de Itabirito essa presidência recebe esses requerimentos esses são requerimentos que já tinham sido protocolados antes da reunião anterior que não aconteceu então a presidência vai receber e colocar em votação já esses requerimentos requerimento 1792 deputado Betão deputado subscreve no termo do artigo 100 do regimento de Itabira seja encaminhada à Secretaria de Meio Ambiente de Minas Gerais pedindo informações sobre o processo de licenciamento ambiental da Pedreira Irmãos Machado em 2016 requerimento de comissão número 1817 deputada Bela Gonçalves a deputada que subscreve no termo do artigo 100 do regimento interno seja encaminhada à superintendente do Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional de Minas Gerais pedindo informações sobre tombamento processo de tombamento ou outro tipo no distrito de São Gonçalo do Bação em Itabirito requerimento de comissão 1818-2023 deputada Bela Gonçalves a deputada que subscreve no termo do artigo 100 do regimento interno seja encaminhada à Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável pedindo informações a respeito da atividade relacionada à mineração com de seus respectivos processos de autos de licenciamento no distrito de São Gonçalo do Bação e Mangue Seco em Itabirito requerimento de comissão número 1819-223 deputada Bela Gonçalves a deputada que subscreve requer que seja realizada a audiência pública para debater os impactos do Porto Seco e demais atividades de mineração no distrito de São Gonçalo do Bação e Mangue Seco em Itabirito requerimento 1823 deputado Ulisses Gomes e deputada Bela Gonçalves deputada e a deputada que subscrevem nos termos do artigo 100 do regimento interno seja encaminhada a Secretaria de Estado de Meio Ambiente Belo Horizonte e a Superintendência Regional de Meio Ambiente na Zona da Mata em UBA e o Subsecretário de Fiscalização da SEMAD pedindo informações quanto às condições de funcionamento do aterro sanitário no município de Cataguases que obteve a licença ambiental simplificada em setembro de 2018 licenciamento cancelado em 2019 e informe quais são as providências tomadas para impedir o funcionamento irregular referido ao aterro requerimento de comissão número 1884 deputada Lohana deputada subscreve no termo do artigo 100 do regimento interno seja encaminhada à Secretaria de Desenvolvimento Sustentável pedindo informações acerca da existência ou não de procedimento administrativo licenciamento junto à Secretaria e respectivos ovos para implantação pela Companhia Energética de Minas Gerais usina solar flutuante no reservatório situado na barragem de Carmo do Cajuru requerimento de comissão 1885 deputada Lohana deputada que subscreve no termo do artigo 103 do regimento interno seja encaminhada ao diretor da Agência Nacional das Águas em Brasília pedindo informações acerca de existência ou não do procedimento administrativo licenciamento simplificado outorga para implementação Companhia Energética de Minas Gerais usina solar flutuante na barragem Carmo do Cajuru requerimento de comissão 1886 de 2023 deputada Lohana requer que seja encaminhada ao diretor do Instituto Mineiro das Águas pedindo informações acerca de existência ou não procedimento administrativo de licenciamento para implementação pela Companhia Energética de Minas Gerais de usina solar flutuante no reservatório na barragem Carmo do Cajuru requerimento de comissão 1887 de 2023 deputada Lohana deputada subscreve no termo do artigo sem que seja encaminhada ao diretor presidente da Companhia de Energia de Minas Gerais pedindo informações acerca de pretensão dessa empresa de realizar a implementação de usina flutuante reservatório situada na barragem de Cajuru requerimento de comissão 1888 deputada Lohana deputada que subscreve no termo do artigo 103 seja encaminhado ao prefeito de Carmo do Cajuru pedindo informações acerca de existência ou não procedimento administrativo autorizativo a esse município e ocorrência de uma audiência pública para oitiva da população visando a implementação da Companhia Energética de Minas Gerais de usina solar flutuante no reservatório situado na barragem no município são esses requerimentos em votação cada um por sua vez deputados e deputadas que aprovam permanecem como se encontram aprovados os requerimentos a presidência indaga os deputados e deputados se há alguma coisa a tratar paga a palavra a deputada Bela Gonçalves bom dia a todas as pessoas queria marcar aqui que hoje exatamente faz um ano o governador Zema declarou nos jornais nos meios de comunicação se houvesse a comprovação de que havia alguma ilegalidade no processo de mineração da Serra do Curral ele seria o primeiro a se movimentar por essa suspensão ironia do destino hoje as minerações estão suspensas por operações criminais da Polícia Federal do Ministério Público Federal e decisão que tramitou inclusive no STF então o governador Zemia Pinóquio não cumpriu a sua palavra mas apesar disso a justiça foi feita nesse processo de legalidade foram indiciados já os donos da Gutstiti e da Fleus mineradoras piratas que atuavam na Serra do Curral e o inquérito da Polícia Federal assim como o Ministério Público o Ministério Público Federal colocam ali uma questão uma dúvida que eu acho que abre espaço inclusive para a continuidade desses inquéritos que é como o Estado de Minas Gerais vinha legalizando por meio de TAC um processo criminoso de extração ilegal de Lavra deixa essa pergunta aí para a gente encerrar os trabalhos presidente muito obrigado deputada Bela Gonçalves cumprido a finalidade da reunião a presidência agradece a presença dos parlamentares convoco os membros para a próxima comissão ordinária determina a laboratura da ata e encerra os trabalhos obrigada obrigada e aí